Eu tenho utilizado o novíssimo drone DJI Mini 4 Pro como meu drone principal por pelo menos 30 dias, agora mesmo no finalzinho de 2023. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês as minhas opiniões, se vale a pena você investir a sua grana nesse drone e também falar para vocês o que há de novo nesse novo dispositivo da DJI, então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e como eu falei, hoje é dia de conversar sobre o DJI Mini 4 Pro, um drone que está melhor em todas as suas características. Quando a gente compara ele com o DJI Mini 3 Pro, que é a versão anterior, realmente nós temos bastante novidades por aqui. E o primeiro grande ponto de destaque que nós temos por aqui é o seu novo controle, que é o RC2, mesmo controle que está presente lá no DJI Air 3, agora trazendo essas anteninhas externas que melhoram bastante o sinal do drone. Inclusive, esse é um dos pontos que a DJI está trazendo como destaque aqui no DJI Mini 4 Pro. Esse controle agora em conexão com o drone traz o O4, novo sistema de comunicação entre o rádio e o drone. E o que esse O4 traz de novidade? Agora, teoricamente, nós temos sinal para mandar esse drone em até 20km de distância. Ou seja, se você estiver em cima de uma montanha com a visada aberta, com nada que possa interferir no sinal, você consegue mandar ele em até 20km com o O4. O mais incrível de tudo é que ele consegue mandar um sinal em Full HD até 60fps aqui para a tela do controle, que é um ponto também bem bacana, né? Você já ter essa tela aqui embarcada, algo que você não tem em drones mais antigos da marca e você fica refém de utilizar seu smartphone. Aqui não, você fica com tudo bem livre. E como eu estava falando, pessoal, esse controle é exatamente o mesmo controle que está presente no DJI Air 3. Um controle que tem um sistema baseado no Android. Quando você abaixa aqui, você tem a possibilidade de fazer outras configurações, como é o caso do brilho. Eu estava utilizando ele sempre com brilho no máximo. Ele conta com 700 nits, o que facilita bastante a visualização em locais muito iluminados. Então, se você quer um drone para fazer montanhismo, se você vai subir montanha, se você vai rodar bastante no ar livre, como é o meu caso, eu sempre estou utilizando o drone ao ar livre. Esse brilho a mais, com certeza, vai te dar ali um destaque na hora de você pilotar o seu drone. Então, a primeira grande novidade do DJI Mini 4 Pro, com certeza, é aqui o seu controle RC2. Depois eu posso fazer um vídeo completo só sobre o controle para vocês. Mas, quando a gente vai aqui para o corpo do drone, esse é um drone portátil. É um drone para ser um drone que você leva por aí. Então, você consegue dobrar ele desta forma, deste modo, aqui com a mão mesmo. E ele vai ficar aqui, ó, do tamanho de um smartphone, às vezes até menor, que o smartphone dos padrões que nós temos por aí. Então, esse é o principal ponto aqui desse drone, que também era um destaque no DJI Mini 3 Pro. Vocês falam, André, aqui não mudou nada. Realmente, só que o corpo do drone está ligeiramente diferente. E essa diferença surgiu para englobar os sensores que agora são omnidirecionais. É um ponto tanto de design quanto de segurança. Esse drone agora tem possibilidade de ler o seu entorno por completo, 360. Diferente do DJI Mini 3 Pro, que poderia ver para frente, ele tinha sensores frontais e para trás. A posição desses sensores, como vocês veem aqui, permite que esse drone tenha realmente uma visão 360. 360, o que deixa ele bem mais seguro em comparação com a geração anterior. Então, se você vai começar no mundo dos drones, se você pretende fazer um montanhismo, pretende fazer um rolê nesse estilo, esses sensores a mais são um destaque, porque o drone não vai colidir. Ou, pelo menos, se você fazer esse drone colidir, você tem que colocar ele em uma situação muito extrema. Eu, particularmente, coloquei ele realmente em situações complexas e ele conseguiu se manter ali de boa. Não bateu em nada, mesmo fazendo o Active Tracking, que aqui também está melhorado graças a esses sensores. Ele possui tanto esses sensores aqui na parte da frente do drone, muito parecido com o que é o Mavic 3, o Air 3, na verdade. E temos aqui também sensores na parte de baixo. Tanto os sensores de posicionamento, que é o que já temos por padrão, como também o sensor infravermelho. Além de ter aqui um LED para iluminar a parte inferior, quando você for fazer um pouso, inclusive voando em ambiente noturno. Mas esses sensores melhorados também melhoraram as funções automáticas desse drone. Então, o Active Tracking, que é uma função que eu uso bastante, tanto para me filmar, filmar pessoas, como também para filmar os carros que eu testo. Tem um canal de carros e isso me ajuda demais. Porque eu posso só setar, travar e manter ele centralizado no carro ou na pessoa em questão. E ele vai seguir, vai continuar me seguindo. E eu me preocupo menos que esse drone bata em uma árvore ou em um morro ou qualquer coisa assim. Ele realmente vai desviar desses obstáculos de uma forma muito bacana. Muito próximo do que nós temos no Mavic 3, por exemplo. Que já tem vídeo aqui no canal também. Que é o drone topado, o principal drone da linha de drones da DJI. Então, mesmo sendo um drone de entrada, ele conta com essas funções de segurança. E essas funções de segurança também auxiliam na usabilidade dos Quick Shots. E temos ali a possibilidade de fazer o modo Rocket. Temos também o Mini Mundo, aquele efeito asteroide que eu uso demais. Então, todos esses efeitos estão melhores aqui em comparação, por exemplo, com o DJI Mini 3 Pro. Então, se você tem essa diferença, se você está pensando em comprar um Mini 4 ou um Mini 3 Pro, se você não tem nenhum, o Mini 4 é com certeza melhor por esses pontos que eu trouxe para vocês. Agora, se você tem um Mini 3 Pro, aí não sei se vale a pena você trocar. Só se realmente você acha que são necessárias essas funções extras no seu dia a dia. Galera, aqui nesse canal, eu acho que eu já trouxe quase todos os drones lançamentos da DJI. Desde o Mavic 3, que é o mais parrudo, até aqui o DJI Mini 4 Pro. Então, vocês podem confiar na minha opinião, porque eu realmente já testei todos. E outra coisa, está gostando do meu conteúdo? Está gostando da forma com que eu estou te trazendo a informação? Dá trabalho, viu pessoal? Fazer teste de drone e ir para espaços. Eu gosto de dar um rolê por fora, mas dá trabalho. E você pode me ajudar com o seu like. Deixa o seu like aqui embaixo, também se inscreve, para tornar esse aqui o maior canal de tecnologia do Brasil. Me ajuda aí, galera. Agora, quando nós vamos para as câmeras do DJI Mini 4 Pro, nós temos aqui um sensor que é exatamente igual ao sensor do DJI Air 3. Ou seja, a DJI colocou nele aqui realmente um sensor de altíssima qualidade. Esse drone também tem a possibilidade de fazer vídeos tanto na horizontal quanto na vertical. Ele muda essa orientação diretamente aqui pelo controle. Olha que bacana, né? E a câmera vira. Isso aqui é legal, porque você vai conseguir um resultado em 4K, por exemplo, em alta definição, sem a necessidade de você ter que cropar o seu vídeo. Isso estava presente também no DJI Mini 3, certo? Então, é algo que está presente nos dois. Só que drones mais caros da marca não contam com isso. Hoje, os drones mais caros, como o Air 3 ou o Mavic 3, fazem um crop da imagem em 4K. Então, eles pegam ali o vídeo 16 por 9 e cortam no meio, excluindo partes. Aqui não. Aqui você vai ter um vídeo naturalmente 16 por 9. Para quem quer produzir conteúdo para redes sociais, isso é um adianto e tanto, porque você já produz diretamente nessa proporção, já manda para o seu smartphone e consegue editar. Mas, além de tudo isso, esse drone também tem capacidades muito bacanas de gravação. Ele consegue fazer 4K a 60fps, que dá até para você fazer um slow motion de duas vezes. Muito útil para filmar esportes de aventura, para filmar carros, qualquer coisa em movimento, algo que você queira dar aquele efeito mais dramático na hora da edição. Então, ele consegue fazer esse 4K a 60, mas ele também consegue fazer slow motion em 4K a 100fps, que dá para você fazer uma câmera lenta de 4 vezes, mais ou menos. Ou Full HD a 200fps, que você vai conseguir fazer 8 vezes de câmera lenta. Eu, particularmente, indico você fazer ou os 4K a 60, que seria ali natural, ou slow motion natural ali em 4K a 100fps. Inclusive, este drone trouxe aqui, a DJI inaugurou nessa linha de drones de entrada, linha de drones mais barata da marca, os perfis desaturados de cores. Agora, o DJI Mini 4 Pro pode trabalhar também no D-Log M, que é um dos principais formatos de gravação desaturada da DJI, que só perde para um outro modo que está no Mavic 3 Cine, para vocês terem noção. Então, você que é profissional, você que realmente capta imagens de forma profissional, trabalha com isso, é um ponto de destaque, é uma diferenciação em comparação com o Mini 3 Pro. O Mini 4 Pro agora tem essa função. E a diferença de valor deles não é tão grande. O DJI Mini 3 Pro está com um valor muito próximo do que é o valor do DJI Mini 4 Pro. Então, eu vou deixar aqui na descrição os contatos do meu parceiro Hugo, que é com quem eu pego todos os meus drones. Ele consegue trabalhar com um preço bem mais bacana do que a gente vê por aí, certo? Tem links aqui na descrição para você conversar diretamente com ele e ver o seu catálogo, mas também vou deixar aqui na descrição os contatos da loja oficial da DJI. Para você que quer realmente comprar na loja oficial, com tudo certinho, vai estar tudo aqui na descrição para você. Agora, sempre que se lança um drone novo, vocês me perguntam, André, as baterias do drone antigo vão funcionar no drone novo? E aqui nós temos baterias que tem sim essa retrocompatibilidade. Você pode utilizar as baterias do seu Mini 3 Pro. Você pode, por exemplo, vender o seu Mini 3 Pro só com a bateria mais o controle e deixar ali o seu conjunto de carregadores mais baterias extras, porque sim, vai funcionar no seu DJI Mini 4. São as mesmas baterias, inclusive o peso dele é o mesmo, né? Sub 250 tem 249 gramas. E essas baterias aqui no DJI Mini 4 Pro dão para ele a durabilidade de mais ou menos uns 34, 32 minutos. Pelo menos 30 minutos para você descer com tranquilidade. Eu sempre falo para vocês que o ideal é você descer com no máximo 25% para você não correr risco da sua bateria esgotar, o seu drone entrar em failsafe, enfim, né? A bateria padrão dura ali uns 34 minutos. Enquanto que a bateria Plus, que é a bateria maior que você pode comprar separadamente, vai durar uns 10 minutos a mais, algo em torno de 40 minutos, o que é tempo para caramba. Então eu sempre indico para vocês, quando forem comprar os seus drones DJI, compra sempre com o combo Fly More, porque você vai ter um tempinho a mais de usabilidade. Na minha opinião, sim! O DJI Mini 4 Pro é um dos melhores drones portáteis que vocês podem comprar agora em 2024. Na verdade, ele é o melhor drone portátil. O Mini 3 Pro é muito bom ainda. Se você tem um, não acho que vale a pena você trocar por esse aqui, mas se você conseguir vender o seu por um bom valor, talvez sim, vale a pena o upgrade. Vão ter links aqui na descrição para vocês aproveitarem. Se vocês clicarem em um desses dois vídeos, vocês continuam no canal André Felipe. Se clicar aqui na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí! Muito obrigado e até a próxima!